No primeiro vídeo de glitz e bugs bizarros de Super Mario 64, eu comentei que havia outros inúmeros bugs que ficaram de fora. Então bora atualizar essa lista com mais glitz desse jogo espetacular. Pra começar eu vou provar pra vocês que Mario podia fazer parte fácil fácil do elenco de The Walking Dead, mas como não foi convidado ele acabou fazendo sua própria versão, The Walking Mario. É importante que você esteja a uma dedada de morrer, depois disso pegue a Wing Cap, pra que você consiga controlar o Mario no ar. Então chame a atenção de uma bomba perto do segundo canhão da fase, e repare que a bomba precisa te matar assim que você entrar no canhão. Se der certo, ao invés de você sair da fase, o Mario ainda vai continuar na atividade, porém só funciona no ar, então é pra isso que a Wing Cap vai servir. Controlar o Mario morto por si só já é um bug, mas tem mais. Se você pegar a estrela que fica dentro do bloco na ilha suspensa, olha só o que acontece. O Mario pode morrer de inúmeras formas diferentes no jogo, mas essa daqui não tem o menor sentido. Em cima do castelo, que é o lugar onde você encontra o nosso amigo Yoshi, bem nessa extremidade da plataforma tente ficar pendurado o mais próximo possível da quina. Se você achar a posição correta, na hora que você subir, o jogo pensa que você morreu. No jogo você consegue bugar a Cap do Mario também, mas antes tem a Wing Cap liberada. Então logo no início da fase você vai encontrar esse bloco com a Wing Cap. Dê um soco no bloco e o item vai cair no chão, mas você não tem que pegar ainda. Aguarde até que ele comece a piscar, o que indica que o item vai sumir. Só que nesse mesmo momento que ele começa a piscar, outro bloco vai aparecer. Então agora você precisa ser rápido. Primeiro, abre o novo bloco com a Wing Cap e logo em seguida pegue a Wing Cap antes que ela desapareça no chão. E na hora que ele estiver vestindo a velha Wing Cap, a nova vai cair em cima dele. E o chapéu vai acabar ficando na mão do Mario ao invés de na cabeça. E o mais bizarro é que mesmo assim você pode voar por toda a fase sem problema nenhum. Depois de muita pesquisa conseguiram desvendar o grande segredo de Super Mario 64. Um segredo que foi escondido pelo governo por mais de uma década. Existem evidências sérias que comprovam que no jogo há o contato imediato de terceiro grau. É realmente assustador, então prepare-se para a grande revelação. Na fase Romp's Fortress, nesse degrau perto do canhão você vai precisar deixar o Mario exatamente nessa posição. Metade do Mario na rampa e metade do Mario fora. Observe também que se você traçar uma linha no centro da tela, ela não terá nenhum desvio. Agora simplesmente aperte o direcional para baixo e continue segurando. O Mario vai ficar nessa posição estranha sem se mexer. Então aguarde alguns segundos e uma coisa absolutamente perturbadora vai acontecer. O bug dos objetos invisíveis é bastante interessante. E os efeitos são um tanto imprevisíveis. Você pode fazer com objetos e inimigos também. Mas vamos começar pelas bombes. Agarre uma em qualquer lugar e você vai ver que ela vai acionar para explodir. Nesse meio tempo você precisa jogar a bomba para o alto, pular em direção a ela e pegá-la de novo exatamente no momento que ela explodir. É meio chato de acertar o tempo, mas se você conseguir, vai estar segurando uma bomba gigante que não tem o menor perigo de explodir. Porque isso é simplesmente um bug de objeto. O Mario parece estar segurando uma bomba, mas na verdade ele não está segurando nada. E conforme você vai andando pelo cenário, o sprite pode mudar para uma bolha, para um Goomba, para uma bomba achatada e por aí vai. Qualquer sprite do cenário pode aparecer na mão do Mario. E você pode fazer esse mesmo bug com uma caixa. Aqui também tem que ter bastante precisão, porque você vai agarrar a caixa nos últimos dois frames antes dela desaparecer. Esse aqui prova que o Mario é um mestre na arte da trollagem. Do lado de fora do castelo, perto da cachoeira, terão várias árvores. A antepenúltima árvore antes da cachoeira te dá uma vida quando você escala a árvore. Só que assim que a vida brota, ela te persegue até conseguir te achar. Mas tem um jeito de evitar essa vida e é bem simples. Na hora que a vida aparecer, você vai precisar pular para longe da árvore. E simplesmente agache. Mais nada. Por incrível que pareça, a vida simplesmente não te pega. Você pode andar por onde você quiser, que no andar de baixo, ela não vai de jeito nenhum. Vai entender essas programações, né? Outro bug completamente sem sentido você faz com essa caixa. E só para avisar, aqui o jogo trava mesmo. Tem que resetar depois. E eu não sei se destrói os saves, mas eu também não posso garantir que não, né? Mas enfim, se você colocar essa caixa exatamente nessa posição e pular para a ponte estando encostado na caixa, o jogo simplesmente congela e não tem o que fazer. Por outro lado, esse bug aqui te ajuda muito. Ele literalmente te joga em cima da primeira estrela de Haze Maze Cave. No começo da fase, se você seguir o caminho da esquerda, vai chegar nesse elevador. E o movimento aqui é bem simples. Você vai ativar o elevador e logo que houver espaço, caia lá de cima antes do elevador chegar. E fica exatamente nessa posição e empurrando a parede. Exatamente nesse ponto. E quando o elevador chegar, você vai ser literalmente jogado para cima da estrela. Esse bug é realmente um presentão. Na mesma fase, você pegando o caminho da direita dessa vez, você vai chegar nesse elevador que anda na horizontal. Uma característica dele é que quando você muda ele de posição, ele some e volta para o lugar de origem. O que você precisa fazer é mudar ele de posição e nos últimos frames, antes dele desaparecer, é só você pular em cima do elevador de novo. E então só os botões estarão visíveis. Nesse próximo bug, a gente engana o Koopa. A segunda estrela dessa fase, você consegue ganhando a corrida contra ele. Então você só precisa chegar perto dele, trocar uma ideia e aceitar a corrida. Mas pra fazer o bug é um pouco diferente. Primeiro você tem que pegar o Wing Cap. E nessa posição mais ou menos, vá correndo em direção a ele. E dê o pulo triplo, que vai fazer com que o Mario fique voando. O único detalhe é que um dos pulos tem que acontecer próximo ao Koopa. Pra que a conversa fique ativa, só que ela não aconteça. Pelo menos ainda. Então enquanto estiver voando, entre no primeiro canhão e vá pra ilha suspensa. Sem pisar no chão ainda, entre no próximo canhão e parta pra linha de chegada. Então a conversa vai acontecer como se você estivesse ao lado dele. Com ele te convidando pra corrida e tudo mais. E assim que você aceita, você ganha automaticamente a corrida. Já que tá no ponto de chegada, né? O lado ruim é que não tem estrela nesse caso. Já que isso buga totalmente o Koopa. Tanto que se você voltar lá pro início, ele não vai estar mais lá. Na verdade ele tá assim, só que invisível. Nessa mesma fase existe uma única bomba que não liga muito pra gravidade não. E você encontra do lado do canhão que fica te enchendo o saco com essas bolhas d'água. E é bem simples. Pegue a bomba, pule e faça um Ground Pound. O Mario vai acabar caindo, mas a bomba não vai estar nem aí. E vai explodir no ar mesmo. E vamos fechar com a invencibilidade do Mario. Se você encostar em qualquer piranha plant, e após o dano ficar no espaço dela, o Mario não vai parar de piscar e vai ficar invencível. Pelo menos nessa parte aí. Se sair daí, ele volta totalmente ao normal. E é isso aí, mais um episódio terminado de Super Mario 64. Demorei pra trazer essa parte, mas eu espero que tenha ficado bom e vocês tenham gostado. Deixe seu like se gostou do vídeo e compartilhe com quem você acha que pode gostar do conteúdo também. Muito obrigado a todos e até a próxima.